Fala galerinha do YouTube, tudo legal? Sejam bem-vindos a mais uma vídeo-aula do canal Loucos por Biologia Eu me chamo Felipe Costa E no vídeo de hoje vamos continuar a falar sobre o sistema endócrino E nesse vídeo vamos falar sobre as glândulas supra-renais Vamos ver o que são essas glândulas, os hormônios produzidos por elas E quais são as funções desses hormônios em nosso corpo Então é muito importante que você fique até o final Porque é um tema muito cobrado nos vestibulares E não se esqueça que aqui embaixo na descrição do vídeo Tem materiais de estudos para vocês baixarem grátis, beleza? Então logo após a nossa vinheta Vamos aprender um pouquinho sobre as glândulas supra-renais Então já vamos começar a nossa aula aprendendo o que são as glândulas supra-renais As glândulas supra-renais, galera, são duas glândulas Sendo que uma supra-renal fica acima de um rim E a outra supra-renal fica acima do outro rim Elas estão apoiadas cada uma em cima de um rim, beleza? E as glândulas supra-renais são glândulas do sistema endócrino Porque produzem hormônios E essas glândulas possuem duas porções Elas vão ter uma região mais externa chamada de córtex E uma região mais interna chamada de medula Sendo que o córtex vai produzir alguns tipos de hormônios E a medula vai produzir outros tipos de hormônios, beleza, galera? Vamos ver no slide direitinho a localização das supra-renais E a porção de cada uma delas E aqui, galera, simples, simples Esse slide está mostrando a localização e as porções das glândulas supra-renais Aqui na esquerda, nessa imagem, a gente está vendo os rins E a gente pode ver que a localização das supra-renais é logo acima dos rins Cada glândula supra-renal fica apoiada em cima dos rins, beleza? Então essa é a localização, super simples E como eu falei para vocês, nós temos duas glândulas supra-renais E aqui na direita, essa imagem está mostrando as porções das supra-renais Como eu falei para vocês, essas glândulas têm uma porção mais externa Chamada de córtex Que é toda essa porção aqui E o córtex ainda é subdividido em várias zonas Zona glomerulosa, zona fasciculada, zona reticulada Sendo que a zona glomerulosa é essa zona aqui mais externa A fasciculada é intermediária E a zona reticulada é uma zona do córtex mais internazinha, beleza? Então todas essas três zonas aqui formam o córtex das supra-renais Então isso tudo aqui é o córtex E mais internamente, em marrom escuro, a gente está vendo a segunda porção Que é a medula E como eu já falei para vocês, o córtex e a medula São porções das glândulas supra-renais Especializadas em produzir alguns tipos de hormônios Ou seja, aqui no córtex eu vou ter células que produzem um tipo de hormônio E aqui na medula eu vou ter outras células que produzem outros tipos de hormônio, beleza? Lembrando que a glândula supra-renal Ela também é chamada de glândula adrenal, belezinha, galera? E esse slide aqui, pessoal, é o slide que está mostrando os hormônios Que são produzidos pelas glândulas supra-renais, beleza? Para ficar bem didático, vamos ver primeiro os hormônios Que são produzidos pelo córtex das supra-renais E depois vamos ver os hormônios que são produzidos pela medula das supra-renais, beleza? Os hormônios que são produzidos pelo córtex das supra-renais Eles são chamados de córticoesteroides Ou seja, os córticoesteroides São um grupo de hormônios produzidos pelo córtex das supra-renais, beleza? E os córticoesteroides São hormônios que são solúveis em gordura Ou seja, são solúveis em lipídios E os córticoesteroides Eles são subdivididos em dois grupos O primeiro grupo É o grupo dos mineralocorticoides E o segundo grupo É o grupo dos glicocorticoides Primeiro vamos ver O hormônio que faz parte dos mineralocorticoides O principal hormônio mineralocorticoide É a aldosterona Ou seja, a aldosterona é o hormônio produzido pelo córtex das supra-renais Que age nos rins E o que ele faz nos rins? Qual é a função dele nos rins? Quando ele age nos rins Ele promove uma maior absorção de sódio pelos rins E quando o corpo, os rins, começam a absorver mais sódio Automaticamente o corpo também começa a reter mais água Começa a absorver mais água Então a função da aldosterona É aumentar a absorção de sódio e água pelos rins Beleza? E ao mesmo tempo A aldosterona age aumentando a eliminação de prótons de hidrogênio E de potássio pelos rins Então recapitulando A função da aldosterona É aumentar a absorção de sódio e água nos rins E aumentar a eliminação de prótons de hidrogênio E de íons de potássio Belezinha, galera? Então quando o corpo está precisando de mais sódio e de mais água O córtex das supra-renais vão começar a produzir a aldosterona Para ela age nos rins Para poder aumentar a absorção de água e de sódio Belezinha, galera? E uma informação muito importante, galera Sobre a aldosterona É que esse hormônio aqui Em momentos de estresse Ele é produzido em maior quantidade Então quando a pessoa está estressada O córtex das supra-renais Começa a secretar mais aldosterona E a aldosterona começa a agir aqui nos rins Aumentando a absorção de sódio e água E quando a absorção de sódio e água Ela é aumentada ao extremo Ocorre o aumento da pressão arterial E é por isso que em momentos de estresse Algumas pessoas podem ter um aumento na pressão arterial Porque a pessoa vai estar estressada O córtex vai produzir mais aldosterona A aldosterona vai aumentar a absorção de água e sódio nos rins E isso faz com que a pressão arterial aumente E o segundo grupo de hormônios que eu falei para vocês É o grupo dos glicocorticoides Os glicocorticoides também são hormônios esteroides Ou seja, são hormônios que são solúveis em gordura Que são solúveis em lipídios E os glicocorticoides é um grupo de hormônios Que agem no metabolismo de carboidratos Metabolismo de proteínas Metabolismo de lipídios E eles também podem agir como anti-inflamatórios E o principal glicocorticoide que a gente vai ver É o cortisol E qual é a função do cortisol, galera? O cortisol vai agir aqui no fígado No fígado ele vai agir Convertendo o glicogênio em glicose O que é o glicogênio? O glicogênio é uma reserva de alimento É um monte de moléculas de glicose Uma grudada na outra Formando uma molécula maior Chamada de glicogênio E quando a gente passa muito tempo sem comer Fica em jejum O nosso corpo vai ter uma queda de glicose no sangue Então, para poder continuar tendo energia O cortisol vai agir aqui no fígado Quebrando o glicogênio em várias moléculas de glicose Essa glicose vai ser lançada no sangue Para que essa glicose possa fornecer energia para as nossas células Beleza? O cortisol também vai ter uma outra função O cortisol também vai agir aqui no fígado Convertendo proteínas e lipídios em carboidratos em glicose Ou seja, o cortisol vai ser um hormônio que age em períodos de jejum Então, quando a gente fica muito tempo sem comer Precisa de energia Ele vai converter o glicogênio, lipídios e proteínas em glicose Vai lançar essa glicose no sangue Para que as células possam usar a glicose como fonte de energia E por último e não menos importante, galera São os hormônios andrógenos Os hormônios andrógenos são hormônios sexuais Que são produzidos no córtex das supra-renais Se são hormônios sexuais, significa que são hormônios Que vão atuar no desenvolvimento das características sexuais Então, eles vão atuar nos órgãos masculinos e nos órgãos femininos E também vão atuar em alguns tipos de características sexuais Como, por exemplo, o surgimento de barba nos meninos, belezinha? E agora que vocês já aprenderam quais hormônios são produzidos pelas supra-renais E a função desses hormônios A gente pode ver algumas doenças relacionadas com as supra-renais A primeira doença que a gente vai ver Se chama a doença de Addison A doença de Addison é uma doença ocasionada pela falta de mineralocorticoides A gente fica com os mineralocorticoides Agem absorvendo água e absorvendo sais Então, pode acontecer, por exemplo, algum tipo de câncer Que destrua o córtex das supra-renais É o córtex das supra-renais que produz os mineralocorticoides Como a gente já viu Então, se esse câncer está destruindo o córtex das supra-renais Vai haver o quê? Vai haver uma deficiência de mineralocorticoides Se não tem mineralocorticoide Significa que o corpo vai apresentar dificuldade de absorver água e absorver sais Isso significa que essa pessoa que tem a doença de Addison Vai liberar muita água pela urina e muito sal pela urina E se essa doença não for tratada Pode levar essa pessoa à morte Então, a doença de Addison É uma doença ligada à destruição do córtex das supra-renais E por destruir o córtex das supra-renais Vai haver uma queda na produção de mineralocorticoides E vai haver uma falha na absorção de água e sais minerais E vai fazer com que esse indivíduo Perca muita água e muitos sais minerais pela urina Uma segunda doença relacionada ao córtex das supra-renais É uma doença chamada de doença de Cushing A doença de Cushing é uma doença em que o córtex das supra-renais Está produzindo muito hormônio Ou seja, está produzindo hormônio em concentrações altíssimas Acima do normal Isso significa que os sintomas da doença de Cushing Estão relacionados à grande concentração de hormônios Produzidos pelo córtex Um dos sintomas da doença de Cushing É o aumento da glicemia A gente viu que o córtex das supra-renais Vão produzir hormônios Que agem quebrando o glicogênio em glicose E essa glicose vai ser lançada no sangue Então se o córtex das supra-renais Na doença de Cushing está produzindo muito hormônio Significa que vai haver maior quebra de glicogênio lá no fígado Vai estar produzindo mais glicose E essa glicose vai estar sendo jogada no sangue Em altas concentrações Então por isso que um dos sintomas da doença de Cushing É o aumento da glicemia Ou seja, a alta concentração de glicose no sangue Belezinha, galera? A gente também viu que o córtex das supra-renais Produzem hormônios androgênios Que são hormônios que têm atividade semelhante à testosterona Então se está produzindo muitos hormônios androgênios Na doença de Cushing Significa que, por exemplo, vai ter um aumento na produção de pelos faciais Porque também vai estar tendo um aumento na produção de hormônios androgênicos Beleza, galera? E um outro sintoma também relacionado à doença de Cushing É a perda de proteínas Então se eu tenho a perda de proteínas Significa que os músculos vão ficar enfraquecidos Porque os músculos precisam de bastante proteína Então se o corpo está perdendo proteína Significa que os músculos dessa pessoa vão ser prejudicados E por isso ela vai apresentar fraqueza muscular e muito cansaço Então, resumindo A doença de Cushing é uma doença que ocasiona uma alta atividade Ou seja, uma hiperatividade no córtex das supra-renais Fazendo com que o córtex das supra-renais Produza hormônios em concentrações acima do normal Ocasionando diversos sintomas no corpo dessa pessoa E agora que você já aprendeu os hormônios produzidos pelo córtex das supra-renais Vamos aprender um pouquinho sobre os hormônios produzidos pela medula das supra-renais A gente vai ter dois hormônios muito importantes O primeiro é a adrenalina E o segundo é a noradrenalina, beleza? Vamos ver no slide a função desses hormônios dentro do nosso corpo E esse slide aqui, galera, está explicando os hormônios que são produzidos pela medula das supra-renais A gente vai ter dois hormônios muito importantes A gente vai ter a adrenalina e a gente também vai ter a noradrenalina A noradrenalina não está representada nesse esquema Mas basicamente ela tem a mesma função que a adrenalina E qual é a função da adrenalina, gente? Quando que a adrenalina e a noradrenalina vão ser secretadas? Elas vão ser secretadas em momentos de estresse, em momentos de medo Então vamos supor que você esteja brigando com alguém Você vai ter duas reações Ou você vai brigar com aquela pessoa Ou você vai correr daquela pessoa Em ambas as situações, você precisa de mais força, correto? Você precisa de mais habilidades para correr daquela pessoa Então mais força para lutar com aquela pessoa Então a adrenalina e a noradrenalina vão ser secretadas pela medula das supra-renais E vão agir, por exemplo, aqui no coração Fazendo com que o coração bata mais rápido Bombeando mais sangue para os músculos Para poder dar mais força para os músculos A adrenalina também vai agir aqui nos pulmões Fazendo com que a frequência da ventilação pulmonar aumente Para que os pulmões consigam puxar mais ar para dentro deles E, consequentemente, disponibilizar mais oxigênio no nosso sangue Para que esse oxigênio possa ser disponível aos músculos Para que os músculos possam ter energia E, além disso, a adrenalina, juntamente com a noradrenalina Vai agir aqui nos vasos sanguíneos Fazendo com que a pressão dos vasos sanguíneos aumente E também vai agir aqui no fígado Convertendo o glicogênio em glicose E aí essa glicose vai cair na corrente sanguínea Para chegar nos músculos e serem usadas como fonte de energia E, além disso, a adrenalina e a noradrenalina Vão agir aqui no estômago e também no intestino Nesses órgãos, esses hormônios agem Desviando o fluxo sanguíneo desses órgãos Porque no momento de fuga ou de luta O nosso aparelho digestivo Ele não precisa de muito sangue Agora, a prioridade é dar energia para o seu corpo Então o sangue vai ser desviado do estômago e do intestino Para os músculos Para fornecer mais nutriente E mais oxigênio para os músculos Para que você possa fugir ou lutar com aquela pessoa E eu também não sei se vocês perceberam Mas, além da adrenalina e a noradrenalina Nesse sistema aqui, a gente também tem o cortisol O cortisol e o cortisol Lembra que eu falei que em momentos de estresse O cortisol também age? Então, nesse sistema aqui de resposta ao estresse O cortisol também vai atuar junto com a adrenalina E a noradrenalina Para ajudar, por exemplo, a quebrar o glicogênio em glicose E também vai ajudar aumentando a pressão arterial Belezinha, galera? Ou seja, um resumo de tudo A adrenalina junto com a noradrenalina São hormônios produzidos pela medula das supra-renais Que são produzidos em resposta a algum tipo de estresse Para fornecer mais energia para o seu corpo Para que você possa lutar Ou fugir nessa situação Belezinha? E se você gostou dessa videoaula Deixe o seu like aqui embaixo do vídeo Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve aqui no canal Para você não perder nenhuma aula E nenhum material que é postado aqui Beleza, galera? Se ficou alguma dúvida Pode deixar aqui nos comentários Que eu vou responder cada um de vocês Belezinha? Um abraço e até a próxima aula E até a próxima aula